Olá, eu sou o Paulo Rabelo e estou aqui para a nossa conversa semanal no Espaço JB. O tema de hoje é sobre a chamada competitividade do Brasil frente ao exterior. A pergunta que eu faço para cada um de vocês é a seguinte, o Brasil é competitivo em média ou não? Eu quero dar uma boa notícia para vocês e uma má notícia. A boa notícia é que o Brasil é sim também bastante competitivo em áreas como indústria, a indústria automobilística, por exemplo. Mas qual é a má notícia? A má notícia é que com os encargos que sobrecarregam a maioria dos produtos, principalmente industriais brasileiros, e na realidade sobrecarrega o bolso de todos os brasileiros, que é a chamada carga tributária, a maior parte desses produtos torna-se não competitivo. E vou dar como exemplo uma recente entrevista do Carlos Arlenga, que é o presidente para o Mercosul da GM. Ele foi muito franco ao dizer que a GM está ameaçada de fechar suas portas, desempregar pessoas, descontinuar sua produção aqui no Brasil por causa de tributos excessivos. Isso nos remete a uma discussão importantíssima. Cadê a reforma tributária? Mas antes disso, eu fiquei realmente alarmado com a sinceridade do Carlos Arlenga. Pode ser interpretado por alguns como um pedido velado de mais incentivos fiscais, mais benefícios para a indústria automobilística. Quero dizer que eu sou contra absolutamente qualquer tipo de benefício ou passar a mão na cabeça de empresas que não conseguem se posicionar no mercado. Mas o Arlenga foi muito claro ao mostrar que o produto da GM e, de um modo geral, o produto das indústrias automobilísticas até a porta da fábrica e sem a colocação, a imposição dessa infernal carga tributária, que é culpa do governo brasileiro. Ele deu o exemplo do carro Cruz, ele custa até a porta da fábrica 21 mil dólares contra 22 a 23 mil dólares na fábrica norte-americana. Saiu da porta da fábrica e começou a pagar PIS, IPI, PASEP, o ICMS. Ele aí fica um carro completamente não competitivo. Ele vai custar para o consumidor americano 24 mil dólares e vai custar para o consumidor brasileiro 32 mil dólares. Pode? Essa diferença é a perda da nossa capacidade de competir, não é incentivo fiscal, não é nada, é a perda da nossa capacidade de competir por nós termos o governo mais ineficiente do mundo que cobra uma carga tributária infernal para retribuir com serviços de saúde, de segurança, de educação muito, muito sofríveis. É sobre isso que nós temos que meditar e até a próxima semana, a nossa próxima conversa.